O moradores de Caxambu relataram que houve tiroteio na manhã desta quarta-feira lá na cidade. Ô Sander, é tiro pra todo lado. Conta essa história pra gente aí, Sander. Zé Demir Santos, reportagem em atualização neste momento aqui na redação de jornalismo da TV Alterosa. A gente apurando junto à polícia militar, já que a ocorrência está em andamento neste momento na cidade de Caxambu. A informação confirmada é que criminosos trocaram tiros com a polícia. Segundo a polícia militar, as primeiras informações, Ademir, o caso começou na noite desta terça-feira em Monte Verde, que é o distrito de Camanducaia, durante uma tentativa de homicídio. Os criminosos teriam fugido, desobedeceram a ordem de parada aí da polícia e fugiram sentido Caxambu. A polícia recebeu, então, uma denúncia de onde esses criminosos estavam e fez o rastreamento. Hoje, pela manhã, na cidade de Caxambu, houve, então, essa troca de tiros. Três envolvidos desobedeceram a ordem de parada dos militares e aconteceu essa troca de tiros. A informação neste momento confirmada pela Polícia Rodoviária Federal é que pelo menos uma pessoa ficou ferida. Essa é uma informação de momento, viu, Ademir? A gente está tentando confirmar se há ainda mais feridos neste caso, mas o que a gente sabe é que uma pessoa ficou ferida. Essa troca de tiros, segundo as informações, aconteceu próximo ao Poço da PRF, que fica lá em Caxambu, logo ali na BR-267, onde esses criminosos foram interceptados. Eles desobedeceram a horda de parada dos militares e tentaram fugir onde aconteceu, então, esse intenso tiroteio lá na cidade.